Começou a valer agora em janeiro o novo método de classificação indicativa para obras audiovisuais, jogos e shows. Pais e responsáveis terão mais informações sobre conteúdos indicados para faixas etárias diferentes. Eu fiz uma reportagem sobre a mudança, vamos conferir. Na casa da Janaína, a classificação indicativa é levada a sério. A filha de dois anos e meio assiste ao que é recomendado para a idade e sempre com supervisão dos pais. O ideal seria a gente assistir antes, mas como não é possível, a gente assiste junto com ela e também a gente sabe que alguns títulos não são indicados, a gente respeita a classificação. E as empresas produtoras vão ter de informar ao governo se os conteúdos exibidos foram classificados previamente e por quem, ou se passaram pela análise feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ideia é agilizar o processo da classificação indicativa. Por isso, programas de TV, cinema, jogos eletrônicos e aplicativos poderão ser registrados provisoriamente por símbolos. São símbolos temporários, que depois serão substituídos pelos oficiais do Ministério da Justiça. Dessa forma, o cidadão vai ter a constância de que se o produto já foi classificado pelo Ministério ou não, ou se foi feito pelo sujeito que trabalha com classificação indicativa, se torna uma ferramenta de auxílio às famílias e de manutenção da democracia. As empresas terão até cinco dias para substituir as obras autoclassificadas, caso o Ministério da Justiça atribua uma outra idade mínima aos conteúdos. E essa análise definitiva será publicada no Diário Oficial da União. Esse psicólogo reforça a importância de se prestar atenção à classificação indicativa e orienta sobre a necessidade de conversar sobre o tema em casa. Os jovens, naturalmente, eles vão querer consumir o que é mais à frente deles. E isso é normal. Quem tem que estar por dentro disso são os responsáveis.